Agora é a hora que conheceremos a formação do pódio do grande prêmio Aras Coração Valente. A principal prova do dia, a prova com a maior dotação do evento são 12 mil reais. 6 mil ao primeiro, 4 mil ao segundo, 2 mil reais ao terceiro. Os melhores nomes do hipismo norte-nordeste reunidos nesta segunda volta. Abrindo a volta com a Amazona Aida Nunes Rupsel, Rossi Society Galena GB. A extensão do percurso 300 metros, 52 segundos o tempo concedido, os obstáculos. Mais uma vez, 6, 7, 8A, 8B, 9, 10, 4A, 5 e 13. A todos uma boa sorte e bons saltos. Conjunto vem com 4 pontos perdidos da primeira volta. Música 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 Chega com 8 pontos na segunda volta, somado a 4 da primeira, fecha a prova com 12 pontos perdidos, 45 segundos, 57 centésimos. Aida Nunes Rupsel, Rossi Society Galena. O número 2 desta segunda volta, Federação Ípica de Sergipe. Ah, essa é a prova com 10 minutos até foi. Música Música